Sempre que nós estamos diante de pesos iguais de ganhos e perdas, eu vou sobrevalorizar a perda em relação àquele ganho. Para que eu aceite correr o risco, eu preciso ter uma perspectiva de ganho, no mínimo o dobro da perspectiva da perda. As pessoas são tão avessas à perda que por vezes elas até aceitam correr risco, mas elas aceitam correr risco porque elas não querem perder. Então elas querem ter a chance de não perder. A aversão à perda é um viés. Todos nós temos essa tendência de sobrevalorizar as perdas. A aversão à perda, ela tende a nos colocar numa posição de status quo. Eu já falei muitas e muitas vezes desse tópico aqui, mas não particularmente dele, então decidi gravar esse episódio em especial falando sobre a aversão à perda. A aversão à perda é uma das bases da teoria de finanças comportamentais e quer ver como ela te pega em várias áreas da tua vida? Logo eu vou explicar o conceito dela e tudo mais, mas só para a gente ir se inteirando do que trata esse assunto. Quantas vezes você já pensou, por exemplo, em mudar a tua vida, mudar o lugar que tu trabalha ou por vezes mudar inclusive a tua profissão, fazer uma transição de carreira, mas tu não fez. Porque ficou com medo, porque pesou muito mais as perdas que tu teria com essa troca do que os ganhos. Outro exemplo muito clássico, relacionamento. Quantas pessoas você não conhece ou você mesmo não está vivendo um relacionamento que já não está mais legal, que já não tem mais amor, que já não tem mais o carinho que existia antes, que por vezes já não tem mais nem respeito, mas algo prende ali, sabe? Como se não conseguisse desgordar, como se não conseguisse algo atasse ali. E muitas vezes esse se ligar está relacionado com a aversão à perda. É aquela coisa assim, tá, mas muitas, não homens, né, mas muitas mulheres já me relataram isso, de, mas e se eu desfizer o meu relacionamento agora? Eu vou achar uma outra pessoa para viver comigo? Eu vou construir um outro relacionamento? Será que eu não vou morrer solteira? Eu digo que mais mulheres têm esse medo, né, porque a mulher tem, querendo ou não, intrinsecamente, dentro da sua biologia, muito mais forte do que o homem, essa questão de construir família, de, não que não existam homens, né, que tenham esse sonho, mas é muito mais forte da mulher, até porque nós somos desenvolvidas biologicamente para cuidar da prole, né, para construir essa prole, então, para ter família. E muitas mulheres me retratam isso, não, Jéssica, mas será que eu não vou morrer sozinha? Quase com essas palavras, né? E isso está muito ligado com a aversão à perda, é esse medo de perder e depois não conseguir nada para substituir. Então, está relacionado à aversão à perda. Outra coisa que muitas pessoas acabam vivenciando, as pessoas percebem, né, muito, às vezes, aqui no podcast mesmo, ou em outros momentos da sua vida, percebem que elas estão vivendo uma vida que elas não teriam condições de pagar, que elas não têm condições de se bancar, que elas estão gastando mais do que deveriam, que elas não estão prosperando na vida, e muitas vezes, para que as coisas se reorganizem, é necessário fazer uma reeducação financeira, como se fosse uma reeducação alimentar, só que financeira. Readequando, inclusive, o estilo de vida. E o que acontece? Essas pessoas, ao invés delas perceberem os ganhos que elas terão com essa mudança, elas só focam na perda que ela está tendo. Ah, mas eu vou precisar parar de comer minha pizza. Ah, mas eu vou precisar parar de fazer a coisa que eu faço. Eu vou precisar parar de sair e fazer viagens. Eu vou precisar deixar de comprar as coisas que eu gosto. Ela foca, a percepção dela, a atenção dela está muito mais focada no que ela está perdendo, do que propriamente no que ela vai ganhar com essa reeducação. E isso dificulta ainda mais esse processo. Eu já falei e já dei esse exemplo aqui várias vezes. E isso, mais uma vez, está ligado com a aversão à perda. Então, o tema aversão à perda, embora tenha sido uma construção muito relacionada com essas questões de aposta e de probabilidades, e logo mais vocês vão entender, você vai entender o que eu quero dizer com isso, embora ela tenha sido construída nesse meio, ela engloba todas as áreas da nossa vida. É isso que eu acho mais incrível das finanças comportamentais. É nós termos a capacidade de aproveitar e usufruir de conhecimentos que são dessa área, mas que nós podemos aplicar em outras áreas da nossa vida. Então, isso é uma construção, isso é um benefício que a teoria das finanças comportamentais nos permite, que a gente tem que aprender a tirar proveito. Então, quando eu falo e quando eu trago os conteúdos aqui, não simplesmente pense no seu dinheiro, mas pense também como que você vai aplicar essas coisas em outras áreas da sua vida, e aversão à perda é uma delas. Aversão à perda foi publicada dentro da teoria de finanças comportamentais no artigo seminal da teoria da perspectiva, e até hoje é muito, muito estudada, e tem aquela velha frase, né? A dor dói mais do que os ganhos, né? Então, proporcionalmente, se eu vou ganhar 50 reais ou perder 50 reais, a perda de 50 reais me dói muito mais do que o prazer de ter ganho 50 reais. Isso é o conceito geral da aversão à perda, e é sobre tudo isso que nós vamos nos debruçar no 84º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, todas as 19 horas, terça-feira, um novo episódio aqui, para que a gente consiga compartilhar mais e mais conhecimentos, mais e mais estudos acerca desse mundo de finanças comportamentais, aplicando às outras áreas da nossa vida, mas, a grosso modo, o impacto, né, que isso pode gerar, e o meu ímpeto com tudo isso, é melhorar a vida das pessoas como um todo, para que cada um consiga, de alguma forma, ter mais consciência de consumo, mais consciência na hora de tomar suas decisões, de fazer suas escolhas, e lá na ponta, melhore sua qualidade de vida e seu bem-estar. Então, seja muito bem-vindo, convide mais pessoas para que estejam aqui toda terça-feira conosco, que tenho certeza que a gente vai conseguindo fazer com que esse canal e esse conteúdo vá chegando cada vez a mais e mais pessoas, e mais e mais pessoas possam ir se beneficiando disso. Então, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito ainda no canal, e também deixe aí o seu comentário dizendo, dando a sua opinião, enfim, eu gosto muito de ler vocês, às vezes eu não consigo responder a todos, tento, mas às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu leio praticamente todos os comentários, por enquanto eu ainda estou conseguindo, pelo menos, ler os comentários. Ainda não consigo mais responder a todos imediatamente, mas fico muito feliz de ler seu comentário, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Qual é a estrutura do podcast de hoje? Primeiro eu vou falar sobre o conceito de aversão à perda, da onde veio, quais são os estudos seminais a esse respeito. Depois nós vamos entender o que que gera a aversão à perda, né? Então, quais são os determinantes da aversão à perda. Depois, quais os impactos disso na nossa vida, principalmente financeira, que é quase sempre o meu foco, né? Obviamente, como eu disse, isso vai ter implicações em outras áreas da nossa vida. E nós vamos finalizar com soluções. Ok, entendi que eu sou avesso à perda, o que que eu posso fazer para minimizar isso, em alguns casos, óbvio, né? E tornar a minha vida um pouco mais leve e as minhas decisões mais conscientes. Então, essa é a estrutura que nós vamos organizar e o caminho que iremos trilhar no podcast de hoje. A iniciar pelo conceito, né? O que que é a aversão à perda? A grosso modo, de forma extremamente simples, a aversão à perda nada mais é do que a disparidade que existe na nossa percepção em relação a ganhos e perdas. O que que eu quero dizer com isso? Sempre que nós estamos diante de pesos iguais de ganhos e perdas, como eu dei o exemplo dos 50 reais no início, eu vou sobrevalorizar a perda em relação àquele ganho. Portanto, a dor de perder, ela é, pelo que os estudos mostram, em média, duas vezes maior do que o prazer de ganhar. Vamos entender o conceito do ponto de vista matemático e do ponto de vista prático, que daí vai ficar mais claro. Mas guarda isso. Perder dói mais do que o prazer de ganhar. Tá bom? Guarda isso. Agora pensa comigo. Eu vou te fazer uma provocação para que você me diga, escreva aí nos comentários, o que que você prefere. Tu precisa escolher entre A ou B, tá? A opção A é a seguinte. Você tem 50% de chances de ganhar 100 reais e 50% de chances de perder 100 reais. Então, essa é a opção integral. Na mesma opção, 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder 100 reais. Ou você tem 100% de certeza de que você vai ganhar 40 reais. Qual das opções você prefere? Você prefere A, 50% de ganhar e 50% de perder, ou a B, 100% de chance de ganhar 40? Na A, a chance é de 100. Na B, a chance é de 40. Qual você prefere? O que que os estudos nos mostram? Que as pessoas, num geral, elas vão priorizar ganhos certos diante de opções como essas. Então, eu sempre vou estar priorizando o 100% de chance de ganhar o 40 reais. Quando que eu aceitaria correr o risco? Quando a minha chance de ganhar é muito maior, no caso, em torno de duas vezes, do que a chance de perder. O valor, né, do ganho é duas vezes maior do que o risco da perda. Em que sentido? Se a proposição fosse a seguinte, você tem 50% de chance de ganhar 200 reais, e você tem 50% de chance de perder 100 reais. Então, percebe só, 50% de chance de ganhar 200, 50% de chance de perder 100, ou 100% de chance de ganhar 40. Quando tem essa perspectiva, e olha só, por que a teoria da perspectiva é chamada de perspectiva, né, teoria da perspectiva, que é a base da teoria de finanças complementares, é justamente porque todo o trabalho e todas as investigações, elas partem de perspectiva. Então, quando eu digo assim, esta perspectiva é esta frase, esta alternativa em que você tem 50% de chance de ganhar 200, 50% de chance de perder 100. Isso é uma perspectiva. Por isso que a teoria, isso é uma teoria da perspectiva. Isso, eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso, né, por que que o nome é teoria da perspectiva? Mas é por isso. É porque tudo são perspectivas, e aí a partir daquelas perspectivas vão sendo analisados o padrão de comportamento das pessoas diante daquelas perspectivas. E o que que dentro das discussões de aversão à perda se entendeu, né? Que quando existe o ganho, no caso ali, a probabilidade de ganho é de 200 reais e a perda é de 100, eu aceito correr o risco, eu aceito essa perspectiva, eu aceito essa alternativa A, porque o ganho, ele é maior do que a perda em duas vezes. Como que é o cálculo dessa aversão à perda? Eu vou pegar o ganho, 200 reais, e vou dividir pela perda, 100 reais. Se eu faço 200 dividido por 100, meu resultado é 2. Isso é o que a gente chama de coeficiente de aversão à perda. Isso significa que para que eu aceite correr o risco, eu preciso ter uma perspectiva de ganho, no mínimo, o dobro da perspectiva da perda. Aí eu aceito correr o risco. Portanto, eu tenho uma aversão a perder, eu não quero correr o risco de perder. Para que eu aceite correr o risco de perder, eu tenho que ver vantagem naquilo ali. E a vantagem tem que ser superior à perda. por isso que todo mundo diz que a dor de perder é duas vezes maior do que o prazer de ganhar. Porque para que eu aceite correr o risco de ter uma oportunidade de um ganho maior, este ganho maior tem que ser em torno aí de no mínimo o valor, né, o 100% do valor para que eu aceite. Ou seja, duas vezes, né, uma mais uma dá os dois, no caso. então tem que ser no mínimo eu tenho que ter o dobro aí de ganho para que eu aceite correr esse risco para que a partir desse aceite eu tenha ali a probabilidade de ter aquele ganho. Mas aquele ganho tem que ser muito vantajoso porque senão eu não quero. Então do ponto de vista de cálculo esse coeficiente, né, de aversão à perda ele é sempre calculado dessa forma. Ganho dividido pela perda. Se o ganho for aí em torno de o dobro da perda portanto eu aceito o risco porque vale a pena correr esse risco. Agora se o ganho não for o dobro tipo eu vou correr um risco para ficar elas por elas 100% 50% de chance de ganhar 100 50% de ganhar de perder 100 ah, eu não vou correr esse risco porque não há vantagem nisso porque para que eu aceite correr esse risco eu exijo como se fosse um prêmio pelo risco porque eu sou avesso a perder. Tanto é que eu até falei sobre isso acho que no episódio passado que eu falei sobre o livro Miss Behaving e o Richard Tyler explica isso muito bem ele diz que as pessoas elas são tão avessas à perda que por vezes elas até aceitam correr risco mas elas aceitam correr risco porque elas não querem perder então elas querem ter a chance de não perder então elas preferem a chance de não perder e aí elas correm risco para tentar evitar a perda entendeu então é bem interessante essa construção matemática eu sei que é complexo agora eu vou explicar na prática que vai ficar mais simples mas a construção matemática ela parte desse pressuposto de analisar quanto da perspectiva de ganho eu preciso ter para aceitar correr esse risco então eu sempre vou ter que ter uma perspectiva de ganho em torno de duas vezes a perspectiva da perda para que eu aceite porque a perda psicologicamente ela é mais danosa né eu sofro mais eu me afeto mais quando eu perco então eu quero evitar essa perda e aí ao buscar evitar essa perda a gente exige aí no mínimo do dobro que é o cálculo que é feito vamos tentar trazer isso para nossa vida real como eu já fiz no início pensar num relacionamento pensar numa transição de carreira pensar em investimentos vamos pensar em investimento muitas pessoas acabam mantendo as suas vidas né no mesmo patamar por exemplo investindo na poupança ou deixando dinheiro embaixo do colchão eu tinha uma cliente que deixava o dinheiro embaixo do colchão justamente por causa dessa aversão a perda psicologicamente né a dor daquela possível perda ela é tão grande que a pessoa prefere nem começar então ela deixa o dinheiro embaixo do colchão ela deixa o dinheiro embaixo deixa o dinheiro na poupança porque ela não quer correr aquele risco e aí ela não vai em frente quer ver um outro exemplo prático que são estudados e avaliado essa perspectiva de aversão a perda é no efeito dotação que também são um dos principais estudos do Richard Thaler o que que acontece o experimento base é o seguinte a gente ele chegava dentro de uma sala de aula e dava uma caneca para um grupo de alunos isso é o artigo seminal publicado lá em 1985 então ele chega dentro da sala de aula dá para um grupo de alunos uma caneca e para outro grupo ele não dá a caneca e aí ele chega para o grupo que recebeu a caneca e diz assim por quanto digamos que essa caneta é sua a caneca é sua por quanto você venderia essa caneca e aí para o outro grupo que não tem a caneca eles perguntavam quanto tu estaria disposto a pagar por esta caneca e o resultado que eles mostram é que as pessoas que têm a dotação daquela caneta ou se tornaram donas daquela caneca elas exigem um valor superior na hora de vender do que a pessoa que não tem a caneca ela está disposta a pagar então o valor da venda ela está superior ao que a pessoa que iria comprar estaria disposta a pagar o que isso nos mostra literalmente aversão à perda por que aí a gente pode pegar digamos que essa pessoa que esteja com a caneca vou colocar números redondos para ficar bem fácil de calcular digamos que ela diga assim eu só aceito vender minha caneca por dois reais e óbvio que eu acho que a gente não compra nenhuma caneca por dois reais hoje em dia mas enfim como eu disse é só para a gente ficar com números redondos dois reais tá eu aceito vamos colocar vinte então para ficar mais coerente eu aceito vender por vinte reais e aí o outro grupo olha e diz assim eu aceito comprar por dez está aí aversão à perda vinte dividido por dez vai dar dois então eu preciso do dobro do valor para receber em termos de dinheiro para estar disposto a entre aspas perder aquele bem eu exijo na hora de vender vinte reais mas quem não tem está disposto a pagar dez então para que eu esteja disposto abrir mão daquele bem ou seja a perder aquele bem eu até perderia aquele bem mas a recompensa financeira teria que valer a pena teria que fazer sentido então eu exijo um valor muito maior na hora de vender porque aquilo é meu e aí eles dizem que isso se chama efeito dotação ou efeito posse que é este ímpeto que as pessoas têm de sobrevalorizar o que está em suas mãos em relação ao que são dos outros e isso incorre em várias outras áreas tipo uma pessoa vai vender um apartamento tem toda aquela coisa afetiva do meu apartamento da coisa que eu gosto nesses dias eu estava lendo um artigo e contava inclusive uma passagem de uma pessoa que estava tentando vender a sua casa acho que até foi eu acho que até no livro do Miss Behaving inclusive que ele dá esse exemplo e ele estava dizendo assim nossa eu arrumei a minha casa de uma forma perfeita eu derrubei paredes eu construí uma cozinha aberta não o Richard Thaler ele estava dando um exemplo de uma outra pessoa ficou tudo perfeito tudo lindo tudo maravilhoso e aí quando eu fui vender eu não conseguia vender quando eu fui vender eu não conseguia vender e nesse agora eu estava me lembrando da história bem completa eu acho que é inclusive do Richard Thaler é a casa dele e aí ele conta que se deu conta de que na verdade aquela casa estava estruturada daquela forma e fazia sentido para a família dele e não para os outros então ele estava sobrevalorizando uma coisa que era dele mas que não na verdade o valor do mercado não era tudo aquilo que ele percebia e aí ele diz né eu mesmo estava caindo na minha própria teoria que é o efeito posse ou o efeito dotação querendo que as pessoas estivessem dispostas a pagar mais pela minha casa mas é eu que tenho um afeto por ela as outras pessoas estão olhando uma casa e estão buscando uma funcionalidade que no caso a funcionalidade que tem aqui me serve não serve para as outras pessoas e aí ele disse que enfim teve que erguer as paredes novamente e deixar como era antes para conseguir vender porque eles não estavam conseguindo vender e ele tinha se mudado de cidade então muito interessante assim né nós percebermos que mesmo uma pessoa que desenvolveu a teoria ele mesmo incorre no viés então a aversão a perda é um viés todos nós temos essa tendência de sobrevalorizar as perdas em detrimento dos ganhos aí tu pode pensar e aí a gente já vai entrando para o outro tópico né tu pode pensar mas por que porque cargas d'águas as pessoas sobrevalorizam as perdas por que que perder dói mais do que o prazer de ganhar todos nós não estamos buscando prazer todos nós não estamos querendo ganhar como que pode né as pessoas acabarem sobrevalorizando a dor em outras palavras e aí a gente pode começar num princípio evolucionário se nós formos ver a nossa evolução nós temos alguns algumas prioridades como espécie que é manter né perpetuar a nossa espécie e pra isso nós precisamos procriar e sobreviver então há né essas esses objetivos básicos inerentes e nesse processo de sobrevivência pensa em você num caçador coletor no meio de uma selva tendo que sobreviver quando você está em busca de uma comida e ao mesmo tempo você se vê em risco de vida o que que você faz primeiro será que seria selecionado evolutivamente do primeiro priorizar o ganho que é a comida e deixar de lado o risco de morrer vamos dar um exemplo claro você está lá buscando a comida né conseguiu avistar algo que você possa comer e ao mesmo tempo surge uma onça seria prudente você se manter focado no seu objetivo que era achar comida e deixar de lado a onça não você morreria então foi selecionado né evolutivamente que nós tivéssemos um senso de alerta mais apurado para riscos para perdas do que para ganhos porque isso nos manteve sobreviventes ao longo da nossa evolução então isso não foi ruim não é ruim que nós tenhamos aversão a perda não é ruim que nós sobrevalorizamos as perdas por outro lado isso nos leva a algumas consequências que depois eu vou comentar e é por isso que a gente precisa implementar algumas estratégias para não ficarmos doidos com aversão a perda de tudo e não agir né então ela também não é maravilhosa mas ela fez com que nós nos mantivéssemos vivos até hoje perpetuando a nossa espécie pensa se nós não tivéssemos aversão a perda nenhum nós íamos nos atirar de paraquedas sem paraquedas ah mas tá tudo bem eu vou me atirar aqui tá tudo bem e não né nós sempre estamos nesse senso de e se acontecer alguma coisa e esse senso de e se acontecer alguma coisa é protetivo eu fiz um podcast acho que foi o 81 80 falando sobre o filme que era a procura da felicidade e lá eu falei sobre o fato dele ter assumido riscos desproporcionais a condição de vida dele e que o quanto isso fez com que ele passasse por problemas na vida dele que poderiam ter sido evitado se ele não tivesse assumido um risco tão desproporcional e por vezes percebe só que interessante ele a gente pode olhar e pensar assim ah ele não foi a ver sua perda né ele assumiu um risco de perder muito grande mas por outro lado será que o medo que ele tinha de perder e de se manter naquela condição era tão grande que ele se colocou num risco ainda maior por causa do medo de perder por causa da aversão a perda então percebe ela é protetiva mas por vezes ela também pode fazer com que a gente tome decisões não tão coerentes mas a grosso modo do ponto de vista evolutivo ela foi selecionada então nós temos que agradecer que somos avessos à perda porque senão nós aceitaríamos e nos colocaríamos em riscos muito mais desproporcionais do que nós nos colocamos embora por vezes nós nos colocamos em risco justamente com medo de perder que é a frase que eu já falei hoje do Richard Thaler no livro dele que diz que na verdade as pessoas tem tanta aversão à perda e tanto medo de perder que elas aceitam correr risco buscando uma chance de ganhar porque elas não querem perder então isso pode ser o que tem acontecido no filme A Procura da Felicidade por isso que a gente tem que ter tanta consciência em relação aos motivos pelos quais nós estamos tomando determinadas decisões porque por vezes a gente toma uma decisão completamente impulsiva completamente reativa quando na verdade há um aspecto emocional muito grande e esse aspecto emocional pode ser aversão à perda que faça com que a gente toma decisões erradas então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender aversão à perda ela foi selecionada evolutivamente mas nós precisamos ter cuidado com ela porque por vezes ela vai fazer com que nós tomemos decisões nem tão coerentes assim como o exemplo do filme Da Procura da Felicidade Bom então esse é um dos primeiros motivos evolutivamente um outro ponto que faz com que nós sejamos avessos à perda e que tenhamos nessa aversão à perda são justamente as questões afetivas se nós formos pensar nas nossas emoções ninguém vai buscar ficar triste ninguém vai buscar ficar infeliz ninguém vai buscar um não ser não ter qualidade de vida todo mundo busca ao contrário todo mundo busca ser feliz todo mundo busca estar bem todo mundo busca ter qualidade de vida então todas as pessoas elas vão estar se voltando para essas questões de que eu quero estar bem eu quero ficar bem e nessa busca de estar bem muitas vezes elas olham para suas vidas e sobrevalorizam as situações em que elas estão e sobrevalorizam pela aversão à perda também sobrevalorizam as coisas ruins e isso vai gerando excitação emocional ruim então pensa só numa pessoa que está trabalhando aí acontece alguma coisa que está fora do controle dela aí ela começa a reclamar aí acontece de algum cliente acontecer alguma peculiaridade com aquele cliente aí ela começa a reclamar aí ela faz alguma ação dentro da empresa ah não aconteceu exatamente como ela começa a reclamar e aí começa a criar um peso gigantesco para nossa que horror é isso aqui que eu estou fazendo que horror é isso aqui que eu estou trabalhando que horror é não sei o que e essa excitação emocional negativa vai fazendo com que a vida daquela pessoa fique cada vez mais negativa e quanto maior essa excitação emocional negativamente maior vai ser a aversão à perda dela porque é como se ela olhasse para todos os lados e ela só visse o que ela estava perdendo então excitações emocionais negativas levam a maior aversão à perda porque a pessoa começa a ficar em estado de alerta e não que nós não tenhamos que estar em estado de alerta mas não alerta 100% só para as coisas ruins e a pessoa que está nesse estado emocional de excitação negativa ou afeto negativo a gente poderia dizer assim de tristeza raiva sentimentos ruins mesmo ela fica com o alerta dela mais desperto para coisas ruins então assim isso é uma perspectiva no trabalho aí ela vai para casa ela tem a perspectiva ruim em casa também ah por causa que a minha mãe não sei o que ah por causa que meu marido não sei o que ah por causa que meu filho não sei o que aquilo vai tomando conta né que ela vai entrando num estado de aversão à perda em que ela fica com medo de perder mais do que ela já está perdendo porque ela acha que ela já está perdendo muito porque ela já acha que tudo aquilo ali está horrível e aí ela se sente numa situação ainda pior e isso ou a paralisa ou faz ela tomar decisões completamente precipitadas que nada tem a ver com a vida real mas tem a ver com essa excitação emocional então uma coisa interessante né é que a aversão à perda da mesma forma que ela vai nos proteger e garantir segurança evolutivamente selecionado por vezes ela também faz com que a gente corra risco desproporcional porque a gente quer correr aquele risco na busca por evitar mais perdas e as pessoas que estão com essa perspectiva muito forte assim de excitação negativa elas acabam se colocando nessas situações de querer evitar muito as perdas e por vezes colocar os pés pelas mãos ou se paralisar aí depende da reação e aí tem também os traços de personalidade que podem acomodar essas características e direcionar para um comportamento diferente podem existir esses dois campos a pessoa com excitação emocional negativa ela pode se paralisar não conseguir sair do lugar ou ela pode começar a assumir riscos e decisões completamente desproporcionais porque ela quer ter a chance de não perder e aí ela acaba perdendo então tem esses dois campos mas é importante nós percebermos que afeto negativo excitação emocional negativa é algo que sem dúvida nenhuma prejudica a nossa capacidade de fazer boas escolhas e isso não é avaliado e evidenciado só do ponto de vista psicológico do ponto de vista biológico também o que os estudos fizeram eles fizeram essas mesmas proposições essas mesmas perspectivas de 50% de chance de ganhar 200 ou 50% de chance de ganhar 100 ou 100% de certeza de ganhar 40 como esses exemplos que eu estava dando e eles faziam essas proposições iam vendo como que as pessoas iam reagindo e ao mesmo tempo eles colocavam a ressonância magnética funcional pra acompanhar o que que estava acontecendo no cérebro daquelas pessoas que eu acho adoro esses artigos né e o que que eles perceberam que as pessoas que estavam né com maior aversão a perda e por vezes também com maior excitação negativa e fisiologicamente eles conseguem identificar isso por vezes até inclusive pela pela pele né eles avaliam como que está a condutância da pele eles fazem um estudo em cima disso como que está até o coração batendo mais rápido batendo mais devagar enfim eles conseguem fazer esses acompanhamentos mas nesse estudo em específico o que que eles identificaram que aquelas pessoas que tem maior aversão a perda elas tem um a amígdala delas que é o centro de medo do nosso cérebro ela tem uma ativação maior e essa essa amígdala né ela vai por uma via que se chama via noradrenérgica noradrenérgica que sai então da amígdala e vai para o estriado mandando um neurotransmissor que se chama noradrenalina e essa noradrenalina modula esse medo então quanto vai maior for a ativação da amígdala por esta via noradrenérgica enviando noradrenalina para o estriado maior é a aversão a perda daquela pessoa e quanto maior é a aversão a perda daquela pessoa essa proporção né que em média fica dois essa proporção acaba sendo ainda maior então a gente consegue identificar que essas questões né da aversão a perda ela não é só emocional no sentido de como você está se sentindo ou um sentimento realmente existe uma via no cérebro que sinaliza essa aversão a perda então a gente consegue a partir de ressonância magnética funcional determinar se uma pessoa vai ter ou não maior aversão a perda identificando se ela tem uma maior ativação dessa via ou menor ativação dessa via e isso nos permite entender o mecanismo por trás porque também tem a dopamina envolvida no meio né a dopamina seria aquilo que te daria motivação que te daria aquele ímpeto de ação a noradrenalina por essa via noradrenérgica ela meio que te deixa em sistema em sistema de alerta também mas nessa questão do medo né vinculado com o medo então a partir disso a gente consegue confirmar que a aversão a perda tá ligada com o medo porque ativa essa região então entendendo isso a gente consegue trabalhar essas questões inclusive do ponto de vista de validação de evidências no sentido de processos mentais então pode ser que você está diante de uma situação e que você está com medo de tomar uma decisão se você conseguir entender olha esse medo ele me leva aversão a perda e faz com que por vezes eu não esteja inclusive me possibilitando fazer um investimento meu dinheiro está na poupança tá mas o meu dinheiro está na poupança por quê? eu tenho medo? e aí quando a gente entende que a amígdala dispara nessa construção a gente entende que realmente pode ser por medo eu já contei isso aqui né mas eu comecei a investir tarde proporcionalmente com o nível educacional que eu tinha eu fiz graduação em administração eu fiz mestrado em administração ligado com finanças né meu mestrado é na área de finanças comportamentais minha graduação também foi desde o terceiro semestre da faculdade eu estudo a linha de pesquisa de finanças comportamentais e fiz o mestrado estudando essa linha fiz o doutorado estudando essa linha e eu comecei a investir ali em 2019 mais ou menos então assim hoje faz uns 5 anos né mas o que eu acho que é interessante nós percebermos é que mesmo eu tendo conhecimento eu já estava no doutorado em 2019 2018 2019 eu já estava no doutorado mesmo eu estando no doutorado eu estava com medo de começar a investir por quê porque eu ainda estava apegada àquele contexto de mas será que vai dar certo será que não vai dar certo e se eu perder a minha segurança e aí o que eu precisei fazer eu Jéssica para me proteger eu precisei construir um ambiente seguro que eu me sentisse segura então reserva de emergência bem sólida liquidez diária para que eu tivesse a disponibilidade de aceitar mais riscos então a aversão à perda e provavelmente a minha amígdala ela estava sinalizando tão fortemente que ela me impedia de ter retornos coerentes que não me colocariam em risco de falência só que o fato de eu ter uma aversão à perda muito grande fazia com que eu amplificasse aquele risco e paralisasse e não começasse a investir então eu comecei a tá ok eu já percebi que eu tenho isso eu já percebi que a minha amígdala naquela época eu nem conhecia a amígdala ainda no meu doutorado eu não me aprofundei nas questões de neurociência isso foi depois mas assim a minha amígdala olhando hoje com certeza estava você está correndo um perigo gigantesco e aí eu tenho que olhar e dizer assim para respira está tudo bem qual é o plano bom então o plano é primeiro construir a reserva de emergência deixar tudo estável organizar qual seria uma alocação de uma carteira coerente com teu perfil conservador e aí começar a fazer as alocações e aí eu comecei a me vestir só que eu precisei dar esse início eu precisei dar esse primeiro passo mesmo já tendo conhecimento e aí naquela época eu ainda identifiquei assim nossa eu preciso ter mais segurança para que eu consiga começar a investir porque senão eu não vou sair do lugar nunca então olha que interessante havia o conhecimento técnico mas as questões emocionais elas impactam tanto que eu precisei também ser estratégica na construção da minha organização financeira ao ponto que eu me sentisse segura e que eu conseguisse diminuir a minha aversão a perda fazer com que a minha amígdala diminuísse a sua ativação ficasse mais tranquilinha para me permitir fazer o que eu devia fazer que é montar uma carteira de investimentos de longo prazo estruturada com uma alocação diversificada mas eu precisei construir um ambiente para isso porque senão a aversão à perda estava me impedindo todas as pessoas possuem estas características de aversão à perda a grosso modo todos nós somos mais avessos à perda do que extremamente livres a isso no sentido de no geral sempre nós sobrevalorizamos as perdas em detrimento dos ganhos mesmo pessoas que sejam mais propensas ao risco porque uma coisa é a propensão ao risco é eu estar disposta a correr risco outra coisa é eu não sentir a dor da perda e a aversão à perda ela está relacionada com sentir a dor da perda maior do que o prazer de ganho e isso é unânime em todos nós todos nós tendemos a sentir maior peso na perda e como eu já disse um dos aspectos que justifica isso é a questão evolutiva e como eu acabei de mostrar o nosso cérebro também sinaliza isso via a via noradrenérgica entre a amígdala e o estriado então tudo isso compõe a nossa estrutura humana de pessoas que vão sim sobrevalorizar as perdas e que nesta sobrevalorização a gente acaba conduzindo o nosso comportamento de uma forma diferente então a gente precisa ter atenção a isso qual é um outro fator então eu já falei de aspectos biológicos né evolutivos também eu comecei a falando dos evolutivos depois eu falei do afetivo dessas questões emocionais né do afeto negativo depois eu falei das questões biológicas tem um outro aspecto também que é as nossas experiências e eu já vou falar das nossas experiências vou colocar o cabo no meu computador que está acabando a bateria um minuto voltando cabo devidamente ajustado as nossas experiências afetivas é um outro aspecto que pode também alterar a nossa aversão a perda claro que ainda não existem estudos muito robustos comprovando que histórico de vida aumenta ou diminui a aversão a perda como eu disse todos nós temos a aversão a perda isso é um viés não é um traço de personalidade como propensão ao risco ou tolerância ao risco que umas pessoas tem mais outras menos a aversão a perda que essa sobrevalorização da perda em detrimento do ganho ela é meio geral pode pegar assim uma pessoa o Guilherme né por exemplo o Guilherme ele é uma pessoa que comparado comigo ele é muito mais propenso ao risco só que o fato dele ser propenso ao risco não faz com que ele não tenha sentimentos maiores quando perde entendeu a diferença quando ele perde a perda ela tem um peso maior emocional do que os ganhos isso não significa que ele não vai correr risco mas significa que se ele correr risco e perder aquela perda vai doer mais do que se ele ganhar entendeu então é diferente o conceito de aversão a perda e tolerância ao risco acho que é importante deixar claro isso porque algumas pessoas podem achar que eles são conceitos sinônimos e não são aversão a perda é uma coisa tolerância ou risco é outra e aí voltando bom entendi que aspectos afetivos biológicos tudo isso influencia na nossa aversão a perda como que as experiências nas nossas vidas elas influenciam na aversão a perda tem alguns estudos muito interessantes a esse respeito como eu disse ainda não temos um histórico muito efetivo de dizer o quanto o ambiente tornaria uma pessoa mais aversa perda do que outras mas o que nós temos e uma coisa bem interessante é a longevidade do impacto do problema vamos dizer que uma pessoa perca o emprego e isso é descrito num artigo bem interessante a forma que eles apresentam digamos que essa pessoa ela perdeu o seu emprego o fato dela perder o emprego dela vai gerar uma dificuldade né relacionada com ela não conseguir mais pagar as contas mensais dela ela não conseguir fazer mais as coisas que ela fazia antes ela ter maior dificuldade então perder o emprego gera um impacto negativo de longo prazo quando o impacto negativo é de longo prazo e consistente né vai gerando afeto negativo consistente então todo mês eu sofro porque eu não consigo pagar minhas contas todos os meses eu sofro porque eu não consigo dar conta dos meus compromissos isso vai aumentando a versão a perda por quê? porque é como se o afeto negativo ele fosse sendo reforçado 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 e aí aquela pessoa mais uma vez ela pode entrar em dois estreitos de comportamento ou ela vai pro tudo ou nada ao win e aí ela diz assim eu já tô perdendo mesmo então tá tudo bem eu me colocar num risco aqui porque pior que tá não fica e aí às vezes ela mete os pés pelas mãos ou ela pode ir pra um outro extremo e dizer assim meu Deus o que que eu faço eu não tenho como sair dessa situação e se paralisar então a gente pode ter esses dois contextos mas o fato é que quando existe uma um impacto do contexto de vida dessa pessoa duradouro como a perda de um emprego e a dificuldade mensalmente de conseguir se bancar que isso aumenta a aversão à perda então dependendo da circunstância de vida que você está se você está há muito tempo numa condição difícil numa condição desafiadora que você não está conseguindo se sustentar que você não está conseguindo bancar nada né do seu dia a dia ou que está conseguindo bancar mas que não está legal saiba que você tem chance por ter um ambiente né uma experiência duradoura de afetos negativos isso pode fazer com que a tua aversão à perda seja amplificada e isso pode desencadear comportamentos diferentes né divergentes como eu comentei mas comportamentos que não são completamente coerentes na busca pelos teus objetivos e aí pode ser que tu acabe realmente tomando decisões ruins então para e tenta olhar pra tua vida e identificar onde tu está o que está acontecendo como que está a tua condição será que tu está numa condição desafiadora há muito tempo e será que não são esses desafios que estão te colocando com a cabeça fora do lugar digamos assim desesperado esses desesperos acontecem muito né por exemplo muitas pessoas em desespero acabam acreditando em promessas milagrosas acabam ao invés de buscar e investir seu tempo em coisas que realmente pudessem construir o seu futuro elas acabam querendo nossa eu vou colocar tudo aqui porque aqui é a minha grande oportunidade tipo assim acreditando em conto devigário porque elas estão nessa condição e essa condição meio que como se fosse a escassez que eu já fiz outros episódios aqui falando sobre isso ela coloca numa condição completamente adversa para tomar boas decisões então tenta perceber se tu não está nessa condição e se tu está depois eu vou trazer um exercício que é bem interessante num artigo que fez e que trouxe bons resultados isso é um outro aspecto que pode fazer com que altere a tua versão a perda e por fim mas não menos importante foi feito um estudo perguntando e avaliando se características demográficas como idade gênero estado civil religião pudessem alterar a versão a perda então eles fizeram uma pesquisa no reino unido com mais de 4 mil pessoas e pessoas reais como se estudante não fosse uma pessoa real mas é que boa parte desses outros estudos que eu comentei anteriormente eles são feitos com os estudantes de universidade e aí esse estudo em especial ele fez com o público em geral então por isso que eu falei com pessoas de verdade não que os outros não tenham sido pessoas de verdade mas eram estudantes e esse não era com o estudante ele era com o público em geral mesmo e aí eles fizeram essa pesquisa no reino unido com mais de 4 mil pessoas para tentar determinar quanto que era esse coeficiente de aversão a perda ou seja quanto que eu exigiria a mais de ganho para realmente ter um benefício de estar correndo aquele risco por causa dessa minha dessa minha aversão a perda e quais características que determinariam isso bom o que eles conseguiram detectar é um coeficiente de aversão a perda um pouco superior ao que os outros estudos com estudantes estavam identificando então estudos com universitários ficam ali em torno de 2 1.8 2 e esse com o público em geral eles chegaram num coeficiente de aversão a perda de 2.41 então pensa comigo assim se antes para que eu aceitasse a aposta eu precisava ter 50% de chance de ganhar 200 e 50% de ganhar de perder 100 nesse estudo aqui para que a aposta fosse aceita eu precisaria ter 50% de chance de ganhar 241 e 50% de chance de perder 100 se fosse esta composição eu pegaria 241 dividido por 100 e eu chegaria no coeficiente de 2.41 espero que tu entenda minhas matemáticas então então o coeficiente de aversão a perda deles era de 2.41 indicando que eu precisaria ter mais do que o dobro para aceitar aquela aposta por causa dessa aversão a perda e eles buscaram entender quais eram as características que levavam a essa maior aversão a perda e o que que eles identificaram em termos de estado civil viúvos divorciados e separados é os que tem maior aversão a perda e é coerente se nós pensarmos são pessoas que já passaram por alguma circunstância desafiadora em termos de relacionamento e aí a gente volta com o que eu tava falando das questões afetivas que tornam mais avessos a perdas então pensa só se eu tenho um contexto que foi ruim ou seja que me levou a uma consequência negativa e essa consequência negativa pode ser que o divórcio tenha sido consequência positiva pode ser que o relacionamento estava ruim mas no somatório todo mundo gostaria de se casar e ser feliz pra sempre se há uma separação é porque aconteceu um problema então o fato de haver um problema como eu estava falando antes de que os aspectos da excitação negativa levam maior aversão a perda aqui daqui a pouco pode ser que tenha coerência essa explicação uma explicação com a outra é legal a gente ir desenvolvendo esse senso crítico sabe tipo num estudo eu vi que aspectos afetivos negativos aumentam aversão a perda aí agora eu pego um outro estudo que me diz que divórcios que divorciados e viúvos e separados tem maior aversão a perda tá mas isso essas situações divórcio viúves são problemas são aspectos que geram um afeto negativo e que tem a ver com a explicação que eu leio antes então é coerente entende então a gente consegue ir ligando uma coisa com a outra enfim só pra vocês entenderem como que funciona a minha cabeça assim sabe eu vou ligando uma coisa com a outra e vou dizendo hum isso aqui faz sentido hum isso aqui não tá fazendo muito sentido e eu começo a desenvolver o meu senso crítico e isso é muito legal então a gente percebe que fatores negativos na nossa vida podem ampliar a nossa aversão a perda e essas condições né de divórcio de viúvo tudo isso podem ampliar a aversão a perda as mulheres elas também são mais avessas a perda e o que é compreensível porque se nós olharmos evolutivamente né a mulher ela realmente é quem tem mais essa coisa do cuidado né então a mulher perder pra ela dói mais do que pro homem mas tem alguns contextos que isso não não perdura é importante a gente entender também isso né é a média mas além da média tem outros aspectos que fariam diferença jovens e idosos a curva de aversão a perda é um mu então eu tenho jovem né com uma aversão a perda menor aí uma idade média ali uma aversão a perda maior e o adulto o idoso né desculpa o é um mu né não é um mu invertido é um mu então eu tenho os jovens com maior aversão aí eu tenho ali na idade menor tipo 35 45 anos menor aversão e quando eu fico velho eu fico mais avesso ao risco então é como se as pontas fossem mais avessas aos riscos jovens mais avessos adultos mais avessos e os do meio mais ponderados porque talvez seja na metade da vida que a gente tem um maior nível de estabilidade digamos assim né não necessariamente estabilidade mas ali entre os 40 anos é eu acho que é a fase da vida com que quase que o ápice assim porque tu já resolveu grande parte dos problemas da tua vida né ou já era pra ter resolvido de ter uma estrutura financeira adequada de estar com todas as coisas em ordem de ter realizado boa parte dos teus sonhos então já está ali numa condição que tudo bem correr um né correr um risco de perder mas quando tu é muito jovem embora tu aceite correr muito risco a perda dói mais agora quando tu tá ali na maturidade a perda já não dói mais tanto nos 40 anos agora quando tu começa a ficar idoso poxa a perda começa a doer mais ainda sabe então tem essa distinção assim nas idades e ter filhos também aumenta a aversão a perda o que eu acho que é super natural né porque eu tô muito preocupado que tipo eu não posso perder nada porque qualquer coisa que me aconteça ou aconteça com a minha condição pode prejudicar meu filho então eu acho que é super natural pessoas que têm filhos serem mais avessas ao risco do que pessoas a perda né não ao risco mais avessas a perda do que as pessoas que não têm filho e assim a gente encerra essa parte de determinantes da aversão a perda entendendo que questões emocionais negativas amplificam a aversão a perda que o contexto tua história de vida tuas condições tua o que tu vive também determina tua aversão a perda que biologicamente no teu cérebro há uma sinalização que evolutivamente nós formos selecionados para que nós tivéssemos a aversão a perda e que há características demográficas como estado civil idade que também trazem aí uma aversão a perda entendendo isso a gente olha e pensa ok entendi tudo isso eu já falei várias coisas que afetam essa construção né que afetam a nossa aversão a perda mas vamos um pouco mais além quais são as consequências da aversão a perda no nosso dia a dia e eu já dei como eu disse né vários exemplos mas eu acho que vale sintetizá-los agora um primeiro deles é em relação a investimentos o que a gente tem que entender e não só daí em relação a investimento mas em relação ao todo a aversão a perda ela tende a nos colocar numa posição de status quo seja ele qual for seja ele de muito risco ou de nenhum risco mas ela tende a nos colocar numa situação de status quo em que existe né um medo existe uma aversão a perder e esta aversão a perder ela é potencializada e esta potência faz com que a gente meio que fique onde está e este ficar onde a gente está não quer dizer que as vezes as pessoas não tentem como eu estava dizendo as pessoas podem ir no all-in colocar no tudo ou nada e meter os pés pelas mãos mas esta atitude de fazer o all-in também está deixando ela na exata condição em que ela está então a aversão a perda acaba condicionando você a ficar no status quo seja porque tu te torna muito avesso a perda e paralisa seja porque você vai para o tudo ou nada arrisca tudo e segue onde tu estás então aversão a perda ela tende a ter uma consequência muito grave de status quo de manter a situação exatamente como ela está e nos investimentos não é diferente acaba que as pessoas que tem muita aversão a perda elas fazem como eu ficam só na poupança que não querem progredir e não estruturam não desenham as suas vidas para sair dessa condição e também nos investimentos tem um outro negócio que se chama efeito disposição que acontece muito o que é o efeito disposição eu sei que muitos de vocês não investem mas eu acho que é importante a gente também ir começando a trazer assuntos relacionados a como que nossas emoções influenciam nas nossas escolhas de investimento porque todos nós ao organizarmos nossas finanças nos tornamos investidores e para que nós possamos ser bons investidores nós precisamos entender nosso comportamento e aí nesse quesito o que acontece o que é o efeito disposição efeito disposição pensa que você comprou uma ação por 10 reais mais uma vez o que é uma ação pecar em um pedacinho de uma empresa e você compra investe naquela empresa com a expectativa de que ela vai te gerar um retorno quando você faz isso você espera que ela tenha ganho mas aí ela começa a cair aí tu pagou 10 ela começa a valer 9 8 7 6 5 você fica olhando para aquela queda e pensando assim mas vai subir não mas uma hora vai subir tem que reverter tem que reverter porque tu tem aversão a perda tu não quer realizar aquela perda que seria vender e amargar aquele prejuízo tu é avesso a perda então tu não quer perder então acaba que tu mantém muito mais por muito mais tempo ações perdedoras que estão perdendo valor na tua carteira e em contrapartida você tem uma tendência a vender muito mais rápido ações que estão ganhando o que que são ações que estão ganhando tu comprou por 10 começou a ter valer 11 12 13 quando tá no 14 tu diz vou vender já ganhei dinheiro aí tu realiza o ganho muito rápido mas a perda tu fica naquela esperança de que vai reverter e aí tu fica amargando daqui a pouco muito mais prejuízo isso se chama efeito de exposição e uma das justificativas pra o efeito de exposição é justamente a aversão a perda as pessoas elas tem tanto medo de perder que elas acabam aceitando aquele risco esperando que a ação vire e volte a crescer só que daqui a pouco ela amargou um baita prejuízo por não ter vendido antes e a aversão a perda ela leva a isso então isso é uma consequência no mercado financeiro bem sério assim de aversão a perda né outra consequência na nossa vida real é o efeito posse que é justamente a gente achar que as coisas da gente vale mais e ser apegado né emocionalmente essas coisas e não conseguir evoluir nesses quesitos então é um ponto que a gente tem que estar sempre analisando e percebendo pra que a gente não fique repetindo pro resto da vida outras coisas né falta de 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 deu trava a língua falta de diversificação então tu começar a investir tu começar a fazer essas coisas e tu não diversificar o teu dinheiro ou justamente falta de planejamento por quê? porque tu tem tanto medo de perder que tu já tá naquela condição tão ruim que tu olha e diz assim tanto faz não vou fazer porque eu vou me frustrar e eu vou perder de novo e aí o teu perder é tu construir uma meta tu construir um objetivo e tu não alcançar aquele objetivo tu tem tanto medo de estabelecer uma meta e não alcançar aquele objetivo que tu não prefere nem ter planejado por quê? porque tu é avesso à perda essa é uma das consequências mais prejudiciais pro nosso dinheiro principalmente pra aquelas pessoas que estão em reeducação financeira porque a pessoa olha praquilo como eu comentei lá no início como só o que eu estou perdendo mas não o que eu tenho possibilidade de ganhar e aí ela não age ela não planeja porque ela tem medo de planejar e não dá conta ou ela tem medo de planejar e ter que abrir mão de tudo que ela tá fazendo só que ela não percebe o quanto ela estaria ganhando e aí mais uma vez isso mantém ela no status quo então é interessante nós percebermos a repercussão que a versão à perda pode ter nas nossas vidas e eu estou trazendo só pontos negativos mas como eu disse não é que ela seja ruim ela foi selecionada evolutivamente se não talvez nós não estaríamos aqui mas quando nós vamos lidar com dinheiro e com outros aspectos nas nossas vidas nós temos que ter consciência de que ela nos prejudica e por vezes ela nos prejudica em coisas que limitam a nossa capacidade de tomar boas decisões e aí a gente já entra nas soluções uma das soluções eu já falei contando a minha própria história que é se tu percebe que tu tem uma versão à perda muito grande entenda que você vai precisar fazer uma estrutura maior e mais organizada do que outras pessoas pra que eu começasse a investir mesmo tendo todo o conhecimento eu precisei estruturar o meu financeiro de modo a me sentir segura então eu construí minha reserva de emergência a gente deu passos importantes na empresa a gente construiu tudo isso de modo a olhar pra aquela situação me tranquilizar baixar o meu afeto negativo né que é a excitação negativa que eu comentei que é um dos aspectos que faz com que aumente aversão à perda e consiga tomar decisões que me coloquem um pouco mais de risco mas que eu entenda que aquele risco é aceitável então se você tem uma aversão à perda muito grande o que isso significa que você sente muito a perda isso também pode ser uma consequência de te tornar mais avesso ao risco elas não são sinônimos mas a pessoa que é muito avesso à perda ela pode se tornar uma pessoa mais avesso ao risco e eu era essa pessoa se tu é essa pessoa seja mais ainda mais rigorosa na estruturação da tua organização financeira porque isso vai ser protetivo como eu já disse que foi o que eu fiz e segundo teve um experimento muito interessante que fez com pessoas que estavam investindo na bolsa não estavam investindo na bolsa estavam investindo num sistema ali que eles criaram num simulador mas era pra simular a bolsa o que eles fizeram nós somos muito avessos à perda e nós potencializamos a dor de perder como eu já disse psicologicamente perder dói qual foi a estratégia deles de controle e regulação emocional como eu já falei emoções negativas aumentam a aversão à perda o que eles fizeram eles queriam regular essa emoção negativa de que modo o que eles perceberam que as pessoas que estão tomando decisões de investimentos e isso pode repercutir pra outras áreas da tua vida elas acabam olhando cada uma cada uma das decisões como se fossem isoladas então pensa assim uma pessoa que está investindo ela vai olhar pra aquela decisão de forma completamente isolada como você na hora de fazer uma compra caso você não invista você está olhando pra aquela compra isolada quanto eu vou gastar aqui com essa compra mas você não está olhando pro todo e o fato de não olhar pro todo faz com que tu tenha maior aversão à perda por que que faz com que você tenha maior aversão à perda porque você sobrevaloriza o impacto daquela decisão específica na tua vida porque tu está só olhando pra ela então vou trazer pra um exemplo de investimentos eu vou escolher investir sei lá na Petrobras porque todo mundo conhece eu vou olhar só pra Petrobras só pro valor que eu estou colocando nela só pra esse dinheiro tá mas esse dinheiro aqui sozinho não me diz nada eu tenho que olhar pra minha carteira como um todo qual é a composição da minha carteira como um todo e o que aquela ação da Petrobras diz na minha carteira como um todo e quando eu tenho esse olhar mais sistêmico esse olhar mais geral diminuir a aversão a perda e aí nesse estudo eles fizeram isso e conseguiram comprovar isso que o fato de a gente conseguir fazer essa regulação emocional olhando as coisas de uma forma mais coerente com o todo e não isolado que isso diminui essa excitação emocional negativa gera essa regulação emocional e gerando essa regulação emocional permite com que a pessoa ela tome melhores decisões e menos avessas a perda e aí inclusive eles fazem mapeamento com ressonância magnética funcional e eles percebem que ao fazer esta avaliação mais geral as pessoas também ativam mais córtex pré-frontal dorso lateral uma área aqui do nosso cérebro que eu já falei várias vezes dela é a parte mais racional digamos assim no nosso cérebro e o córtex pré-frontal ventromedial que é o que faz a ligação entre o racional e o emocional digamos assim falando de uma forma bem simplificada então ter um olhar sistêmico permite com que a gente racionalize melhor e tome melhores decisões em relação ao nosso dinheiro isso nos investimentos mas a gente pode replicar para outras áreas você pode olhar para as suas decisões hoje e não ficar olhando ela como uma decisão isolada mas o que que isso vai repercutir na minha vida como um todo qual o impacto dessa decisão isso me afasta ou me aproxima dos meus sonhos futuros e isso vai fazendo com que tu tenha tanto um olhar mais coerente com a tua realidade quanto um olhar menos avessoa perda porque você vai estar ativando mais áreas do cérebro coerentes com planejamento com função executiva e vai estar controlando melhor a tua amígdala que é teu centro de medo então aplique este exercício e depois me conta como que foi se você se sentiu melhor em tomar as decisões se se sentiu mais seguro e isso te deu mais conforto e aí ao te dar mais conforto diminui a versão a perda me conta e depois me diz enfim essa era a estratégia junto com essa estratégia que eu desenvolvi na minha vida mesmo de organizar e me proteger da minha própria versão a perda espero que esse conteúdo tenha sido útil para você trouxe várias outras coisas bem técnicas aqui hoje porque realmente a versão a perda é uma das bases da teoria de finanças comportamentais e fica um pouco mais técnico mas eu vou cada vez mais fazendo esses jogos né em relação aos podcasts assim uns eu trago bem técnico que nem esse o último que eu fiz eu acho que era sobre o livro Miss Behave então não era tão técnico assim também há pouco tempo atrás discutia um filme então eu vou tentando equilibrar assim uns bem técnicos outros menos mas para que a gente vá também exercitando a nossa cognição né se a gente fica só escutando coisas muito superficiais acaba que a gente não coloca nosso penso e aí isso também inibe a nossa capacidade de se desenvolver e eu como gosto de estar sempre cognitivamente ativa eu acho importante também trazer conteúdos assim que façam pensar porque fazendo pensar nos tornam pessoas que têm maior capacidade de se desenvolver então espero que mesmo que a tua cabeça tenha doído mesmo que tu tinha meu Deus peraí que eu tenho que botar repetir aqui porque eu não entendi essa parte mesmo assim espero que tu tenha entendido obviamente né que eu tenha que eu tenha conseguido ser clara mas também que esses conteúdos te auxiliem aí a ir desenvolvendo essa tua capacidade de raciocínio enfim muito obrigada e até a próxima semana